Oi pessoal, oi pessoal, meu nome é Vitor E eu vim aqui falar pra vocês de uma festa junina no Repoar Exatamente, festa, uma coisa que eu sei que você gosta Você, 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 você que tá assistindo esse vídeo também Ai, perdi o ar Eu quero entrar nessa festa, vai lá Você jovem libelo lá, que está procurando um garoto muito bonito pra você ficar Você que está solteira, tem uns garotos bonitos como eu E se você está assistindo comigo, temos isso daqui também Vem pra cá você Isso Você também E cá, eu coloco vocês, meus camaradas Também temos várias garotas bonitas na escola Como você Vem cá Olha só pra essa beleza, olha só Bom, né Pode voltar Como eu estava dizendo Vai ser bastante divertido Porque lá vai ter dança Música Vai ter quadro Mas não importa porque ninguém gosta disso que eu sei E vai ter comida, gente Exatamente, eu falo pra vocês que vai ter comida Comida é vaga Filha da p*** Voltando com o meu vídeo Eu estava falando que ia ter comida Isso por uma pena 5 reais, galera Exatamente 5 reais Exatamente Pode confiar em mim que é 5 reais A festa vai ser, ó Do c*** É isso aí, pessoal É... E vou... Tudo isso É, que dia que é a festa mesmo Produção, quanto que é a festa Produção Produção Alguém sabe quanto que é a festa? Não Corta Bom, minha produção é um lixo Então eu tive que conferir Vai ser 19 e 20 de julho Junho 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 Tá bom? Obrigado E... É, toma alguma coisa? Vai ter comida É isso pro outro que a gente vai falar Só que não vai ser paga, tá pessoal? Mentira, o cara grita, o cara grita, o cara grita, o cara grita, o cara gritando E... Também Que o cara grita, 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 o cara grita Até a próxima Maravilha Tchau Tchau